Eu quero que você tire um print desse vídeo, mostrando a data e o horário que você está me assistindo. Porque aqui eu vou te ensinar uma estratégia para você vender como afiliado em até 7 dias usando o Google Ads. Se você não ganhar nenhum centavo em até 7 dias, você vai me mandar esse print lá no meu Instagram, e eu vou tentar ajudar o máximo possível de pessoas a venderem todos os dias como afiliado. Oi meus amigos, aqui é o Maicon Risse, e nesse vídeo eu vou te ensinar o que muitos cursos pagos não ensinam. Eu vou te ensinar como vender como afiliado de verdade em até 7 dias. Com o que eu vou te ensinar aqui, é totalmente possível você vender hoje, amanhã, mas em até 7 dias é praticamente impossível de você não conseguir vender se você aplicar do jeito certo. Então eu não vou te cobrar nada por esse conhecimento. O seu pagamento vai ser deixar um comentário aqui abaixo dizendo, eu aceito o desafio. E também clique em curtir, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum outro vídeo que eu postar aqui no canal. E me siga também no Instagram, lá eu posto muitas dicas legais, muitas dicas interessantes. Você pode acompanhar um pouco do meu dia a dia, pode tirar suas dúvidas comigo, vai ser um prazer imenso ter você lá no meu Instagram. Então pesquisa lá, arroba Maicon Risse e siga o meu perfil. Então muito bem, eu estou aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar essa estratégia na prática, caso você ainda não conheça. E eu vou te ensinar como aplicar essa estratégia. Então a estratégia é usar anúncios do Google. Então o site do Google é um site onde muitas pessoas, milhões de pessoas pesquisam por vários tipos de informações aqui nesse site. Então imagine que você está divulgando um curso, por exemplo, de violão. Então se você pesquisar aqui, curso de violão, perceba que aparece aqui, anúncio, 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 anúncio. Então esses anúncios aqui são patrocinados. Alguém está pagando para colocar esse anúncio aqui. E a estratégia é exatamente isso. Você colocar o seu anúncio aqui na primeira página de preferência. Então quando alguém pesquisar por algum assunto, ela pode ver o seu anúncio. E quando ela clicar em cima aqui, ela vai ser direcionada para o seu link de afiliado. Então você precisa aprender a como fazer o anúncio e como segmentar o anúncio para aparecer para as pessoas certas. Então basicamente a estratégia é essa. E o legal é que você não precisa aparecer, você não precisa mostrar o seu rosto, não precisa falar com ninguém. É só você saber como fazer os anúncios do jeito certo. Mas Michael, como que eu faço então para usar o Google Ads? Você vai pesquisar aqui, Google ADS. Aí você procura aqui, anúncios do Google. Aí você clica em cima. Aí nessa tela aqui, você clica em acessar a sua conta. Clica aqui em cima. Se você não tem uma conta no Google, você clica aqui em criar conta. Se você tiver uma conta no Google, uma conta no Gmail, você usa o seu e-mail aqui. Então eu vou colocar um e-mail que eu tenho de teste aqui. Próxima. Vou colocar a minha senha dessa conta. Próxima. Pronto. Se aparecer essa tela aqui, você pode colocar eu concordo. Vamos aguardar carregar. Agora nós vamos criar uma nova conta do Google Ads. Se aparecer essa tela aqui, você clica em cima. Lembrando que é o seguinte, o Google Ads pode mudar de acordo com o tempo. Eu não sei exatamente quando você vai estar assistindo esse vídeo. Mas tenta entender a lógica de funcionamento aqui do Google, do Google Ads. Porque você sabendo a lógica, mesmo mudando a tela, você consegue criar as suas campanhas. Ok? Então nesse caso aqui, qual é a sua meta principal de publicidade? Você vai ignorar. Vai clicar aqui. Você é um profissional de marketing? Alternar para o modo especialista. Clique em cima. Muito bem. Agora a meta aqui, você pode colocar aqui, criar uma conta sem uma campanha. Vamos só criar a conta por enquanto. Aqui você vai colocar o seu país, qual fuso horário que você está e qual moeda que você quer pagar as suas campanhas. Então, no meu caso, já preencheu. Brasil, São Paulo e Real. Clique em enviar. Pronto. Parabéns, está tudo pronto. Clique em explorar a sua conta. Muito bem. Nossa conta já está criada. O que você vai fazer primeiramente? Você vem aqui, ferramentas e configurações. Você vem aqui na parte de faturamento e clica em configurações. Aqui você vai preencher as informações que pedi aqui nessa tela. E você vai colocar como que você quer pagar o Google para você fazer os seus anúncios. Então você vai criar o seu cadastro aqui como pessoa física ou como empresa. Depende aí da sua situação. Se você não tem empresa, pode clicar aqui em pessoa física. Preenche o seu CPF, data de nascimento, nome, tudo certinho aqui. Aqui embaixo, como você fará o pagamento? Eu recomendo pagamentos automáticos. Mas se você não quiser pagar com cartão de crédito, você pode ir adicionando dinheiro aqui. Então você clica aqui em pagamentos manuais. Coloca um valor que você quer colocar na conta. Por exemplo, eu quero começar com R$100. Você põe R$100 aqui. Aí você vai fazer um pagamento de R$100. Caso você queira que fique descontando automaticamente do cartão de crédito, você marca aqui, pagamentos automáticos. E aqui você preenche o nome do cartão, o número do cartão, a data de vencimento, o código dele, tudo certinho. Enfim, isso aqui é uma conta de teste, por isso está aparecendo esse nome aqui. É só para a gente fazer um teste aqui. Aí depois você clica aqui embaixo, aceita os termos e enviar. E pronto, você configurou a sua conta. Agora nós vamos criar a nossa campanha. Então você clica aqui em cima, Google Ads. Vamos voltar aqui na parte de campanhas. Mas antes, você precisa de um bom produto para você divulgar. Então, eu estou aqui no Hotmart. Você pode usar qualquer produto, qualquer plataforma aí, desde que seja um bom produto. Então, aqui no Hotmart, por exemplo, você vem aqui no menu mercado. E aqui você pode procurar algum produto que seja interessante para você anunciar lá no Google Ads. Então, a minha dica é escolha um produto de pelo menos 30 graus. Que é esse número em vermelho aqui, a temperatura. Pelo menos 30 graus. Então, você vai dar uma analisada aqui. E visto que você não vai aparecer, não vai mostrar o seu rosto, não importa muito o assunto do produto. Porque você não vai aparecer. Então, tem emagrecimento, curso de desenho, curso de bolo. Então, tem muitos produtos aqui. Inclusive, eu tenho quatro aulas onde eu ensino como vender todo dia como afiliado. Vou deixar o link aqui abaixo. E na aula dois, eu ensino como que você vai escolher os produtos que se vendem praticamente sozinhos. Então, quem quiser assistir essas quatro aulas, eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula. E também, eu vou deixar um outro link de uma sugestão de produto que você pode estar trabalhando. Esse produto paga 90% de comissão. Quem quiser conhecer, o link vai estar aqui abaixo também. Ok? Eu deixei como exemplo aqui, esse produto de maquiagem. Que é um assunto que as pessoas se interessam, tá? Eu não estou recomendando você a divulgar esse produto aqui no Google Ads. Porque eu nunca divulguei esse curso no Google. Eu só estou dando como exemplo para você entender como que faz. Ok? Então, vamos lá. Você escolheu o produto, você vai clicar em cima dele. Por exemplo, deixa eu escolher algum produto aqui, só para você ver como que você vai se afiliar. Olha só, galera. Esse produto aqui chama o poder do chantinim. Então, é um produto de confeitaria. Vamos imaginar que você olhou o produto, é um bom produto, tem depoimentos. Você quer divulgar esse produto. Você clica em Afilice agora. E aí, você vai criar o seu link de afiliado, tá? Eu peguei como exemplo aqui, esse curso de maquiagem aqui, tá? Então, você clica em cima, ver link de divulgação. Nós vamos divulgar esse link aqui. Então, página de vendas externa é o nosso link de divulgação. Então, pronto. Escolhemos o produto. Agora, aqui no Google, nós vamos criar a nossa campanha. Então, você procura a opção de nova campanha. Clica em cima dela. Aqui, você vai clicar em tráfego do site. Clica em cima. Tipo de campanha, rede de pesquisa. Clica em cima. Aqui, o site da sua empresa não precisa colocar. Clica em continuar. Se aparecer essa tela aqui, você pode fechar. Sair. Pronto. Aqui, em nome da campanha, eu recomendo você colocar o nome do produto. Então, por exemplo, maquiagem. Alguma coisa que faça você entender que é o produto de maquiagem. Em redes, recomendo que você desmarque essas duas opções aqui. Nós vamos usar somente a rede do Google, não a rede de parceiros. Então, desmarque essas duas opções. Mostrar mais configurações. Aqui, não precisa preencher. Pode deixar a gente ver que tá. Locais. No meu caso aqui, eu quero anunciar no Brasil. Então, eu marco Brasil. Em idiomas, recomendo você colocar inglês, espanhol e português. Por quê? Isso daqui é basicamente o idioma do navegador das pessoas. Então, tem pessoas no Brasil, são brasileiras, mas que elas usam o navegador em inglês ou espanhol. Então, nem todo mundo vai estar com o navegador em português. Então, eu recomendo que você coloque essas três opções, esses três idiomas, pra você trazer mais pessoas para os seus anúncios, ok? Público-alvo, não precisa preencher. Aqui em orçamento, é quanto você quer gastar por dia, por orçamento diário, médio, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aí R$100,00 pra investir. Quanto você quer investir por dia? Eu recomendo pelo menos, sei lá, uns R$30,00, ideal R$50,00. Porque você consegue, digamos assim, trazer mais pessoas para os seus anúncios, dependendo do assunto. E não é um valor tão baixo. E eu te dou a dica de dar uma analisada aí. E às vezes você gasta tanto dinheiro com outras coisas, com pizza, sanduíche, tarifas de banco. Pega esse dinheiro e investe aqui no Google Ads, porque você fazendo o jeito certo, você pode multiplicar o seu dinheiro, ok? Vamos colocar R$50,00 aqui então. Aqui em lances, você deixa marcado cliques, cliques. Essas outras opções aqui, nós não vamos usar, vamos deixar cliques. Nosso objetivo é fazer as pessoas clicarem no nosso anúncio, ok? Essa opção aqui, ó, definir um limite de lance máximo de custo por clique. Recomendo que você marque. E coloque aqui um valor, por exemplo, R$3,00. Ou seja, você está disposto a pagar até R$3,00 por cada clique no seu anúncio. Mas pense o seguinte, são cliques de pessoas interessadas. Então pode ser caro o clique na sua opinião, mas são pessoas interessadas. E esses R$3,00 que você investe por clique, pode gerar para você uma comissão de R$80,00, R$100,00 ou até mais. Então pense nisso, ok? Cada assunto, esse valor ele oscila. Então tem assuntos que o clique é mais caro, tem assuntos que o clique é mais barato. Então você deixa 3 aqui. Depois que você colocar a campanha para rodar e você ver que não está tendo cliques, você pode voltar aqui, editar a campanha e pode aumentar. Por exemplo, R$5,00, R$10,00, R$15,00 e assim por diante. Então vamos começar com R$3,00 e depois você pode analisar se você vai precisar aumentar aqui, tá? Se você não deixar essa opção marcada, o Google pode talvez consumir todos os seus R$50,00 do dia com apenas um clique. Então é importante você colocar esse controle aqui para o Google não gastar todo o seu dinheiro, ok? Aqui está falando que ele vai otimizar a campanha para maximizar cliques, ou seja, vai tentar trazer o máximo de cliques possível para a nossa campanha. Aqui em mostrar mais configurações, não precisa mexer. Extensões de anúncios também, isso é um assunto para um outro vídeo, quem sabe, mas não precisa preencher agora. Salvar e continuar. Agora aqui no grupo de anúncios, você pode deixar, vou fechar essa tela. Aqui em grupo de anúncios, você pode deixar grupo de anúncios 1, por exemplo, você não precisa trocar. Ou se você quiser mudar aqui, pode mudar a seu critério. Agora aqui, que é uma das partes mais importantes da nossa campanha, palavra-chave. Aqui vai ser a nossa segmentação. Então vamos imaginar que você escolheu um produto de maquiagem. Então você tem que pensar o que uma pessoa interessada em comprar um curso de maquiagem iria pesquisar no Google. Então o que você pode fazer? Eu vou entrar no Google aqui para você ver. Você pode até usar o próprio Google como ajuda. Curso de maquiagem com certificado. Olha só. Quem pesquisa isso aqui, concorda comigo que tem grande chance de comprar um curso? Diferente de uma pessoa que coloca curso de maquiagem gratuito. Quem pesquisa isso, dificilmente vai comprar. Então você tem que fazer um trabalho aqui de encontrar as palavras-chave mais quentes relacionadas ao produto que você quer divulgar. Então, por exemplo, curso de maquiagem. Você pode colocar letra A, ver o que o Google sugere para você. Letra B. E você vai selecionando essas palavras, certo? Você pode fazer anúncios tanto para quem está procurando um curso, ou para quem já sabe o nome do curso e quer comprar. Então, por isso que é importante você pesquisar um bom produto e entrar em contato com o dono do produto e perguntar assim. Esse curso eu posso anunciar no Google? Porque assim você vai ter a permissão ou não para fazer um anúncio com o nome do produto. Então vamos fazer o exemplo primeiramente de alguém que está procurando um curso de maquiagem com certificado. Então, aqui na campanha, em palavra-chave, você coloca aqui na primeira linha. Curso de maquiagem com certificado. Curso de maquiagem online. Então, você vai colocando aqui algumas palavras de as pessoas que você quer trazer. Então, perceba que com essas duas palavras aqui, aqui está fazendo uma estimativa que eu vou ter uma visita por dia no nosso link. Porque o nosso clique máximo foi R$3. Então, eu vou pagar em média R$2,46 por um clique e vou trazer uma pessoa. Só que essa pessoa pode comprar de mim o produto e me gerar mais dinheiro, ok? Então, você tem que dedicar um tempo aqui para colocar essas palavras aqui. Você também pode fazer uma outra campanha depois, já com o nome do produto. Então, vamos imaginar, vamos olhar aqui. Esse produto chama Curso de maquiagem na web 1.0 da Andrea Venturini. Então, você poderia colocar, por exemplo, aqui. Curso de maquiagem Andrea Venturini. Ou seja, quem pesquisar isso aqui no Google já conhece o curso. Talvez a pessoa já está querendo comprar. Então, você pode colocar palavras-chave aqui relacionadas a quem já conhece o curso. Então, por exemplo, Curso de maquiagem Andrea Venturini. Comprar. Curso de maquiagem Andrea Venturini. Site. Enfim, alguma palavra, alguma frase que demonstre que a pessoa já tem interesse no produto porque ela já conhece o produto. Então, você pode fazer uma campanha só com o nome do produto e outra campanha com pesquisas relacionadas ao assunto do produto. Então, são duas campanhas diferentes, tá? Então, você pode escolher qual que você quer trabalhar. Mas vamos voltar ao nosso exemplo anterior aqui, ó. Curso de maquiagem com certificado. Curso de maquiagem online. Curso de maquiagem. Enfim, você vai pensando aí em palavras que possa trazer pessoas muito interessadas para a gente. Ó, perceba que já aumentou para 4 cliques. Mas gastando por dia mais ou menos R$8,52. Então, você vai colocando aqui para você ver do lado aqui como que vai ser mais ou menos a sua campanha. Certo? As palavras-chave preenchidas, você vai agora clicar em salvar e continuar. Nós vamos montar agora o nosso anúncio. Então, como que você monta aqui? Você vem aqui no Hotmart. Vai pegar o seu link de afiliado, ó. Tá vendo aqui, ó. Página de vendas externa. Você clica aqui, ó. Acessar. E aqui em cima, nessa barra aqui, ó. Você vem. Copia todo esse link. Volta no Google. E vem aqui, ó. O URL final. E dá um Ctrl V aqui. Você cola todo o link que você copiou lá. Certo? Agora, o seu link de afiliado, você copia, ó. Copiar. Aí, você vem aqui. Você vai descer e vai procurar aqui, ó. Opções de URL do anúncio. Clica aqui. Em modelo de acompanhamento, você coloca o seu link de afiliado aqui. Certo? O que você vai fazer agora? Você vai colocar? Interrogação. SRC igual. Escreve. Google. Tracinho. ADS. Coloca esse outro tracinho aqui agora. E você vai colocar isso aqui, ó. Colchete. Keyword. E fecha o colchete. O que significa isso aqui? Se você fizer uma venda por essa campanha, quando você receber o e-mail do Hotmart ou acessar o menu de vendas, vai aparecer pra você que a origem da venda veio do Google Ads. Aí, você sabe que a venda foi feita pela campanha do Google. E aqui na frente, esse parâmetro Keyword, ele vai mostrar lá no Hotmart pra você qual foi a palavra-chave que trouxe essa venda pra você. Então, por exemplo, imagina que a pessoa pesquisou curso online de maquiagem com certificado. Encontrou o seu anúncio, clicou e comprou. O Google, ele vai informar na sua campanha e vai enviar pro Hotmart que a palavra curso de maquiagem online com certificado gerou uma venda. Então, você sabe que essa palavra tem o potencial de trazer mais vendas. Então, talvez você pode tirar as outras palavras e deixar somente essa. Ou deixar somente as palavras que estão vendendo pra você aumentar as suas vendas. Então, essa dica aqui vale ouro, ok? E agora, nós vamos realmente criar o nosso anúncio. Aqui em caminho de exibição, não é obrigatório você preencher. Aqui do lado, você vai ter uma prévia do seu anúncio. Então, se você colocar aqui, por exemplo, com na frente certificado, o que vai aparecer? Aqui no anúncio, vai aparecer maquiagemnaweb.com barra com certificado. Ficou dois com aqui, então ficou estranho. Então, nós podemos tirar aqui. Podemos colocar online, por exemplo. Maquiagemnaweb.com barra online barra certificado. Então, se você quiser colocar uma palavra aqui e outra aqui pra ficar bonitinho o seu anúncio, você pode colocar. Se você não quiser colocar, é só você apagar. Aqui em títulos, você tem que colocar algum título interessante pra chamar a atenção da pessoa pra ela clicar no seu anúncio. Então, o que eu recomendo que você faça? Vem aqui no Google e pesquisa as palavras que você definiu. E dá uma olhada nas concorrências. Então, por exemplo, maquiagem profissional, veja. Curso maquiagem profissional. Curso make online, maquiagem profissional. Curso de maquiagem profissional. Então, você vai pegando algumas ideias de títulos e você vai colocando aqui. Então, por exemplo, curso de maquiagem online. Novo título, curso de make profissional. Enfim, agora você vai analisando os anúncios e vai colocando na sua campanha. Vamos ver o que mais tem aqui. Curso maquiagem perfeita. Aí você vai colocando aqui os seus títulos. Uma dica. Perceba que o curso de maquiagem, o D tá minúsculo. O M tá maiúsculo. O O maiúsculo. Recomendo que você faça essa mesclagem. Algumas palavras você começa com maiúsculas, outras com minúsculas. Isso aqui ajuda, facilita a pessoa de ler o seu anúncio, tá? Aqui do lado tem esse pin aqui. O que significa isso? O Google vai pegar os seus títulos e vai fazer uma mesclagem. Vai criar vários anúncios com os títulos que você colocar. Mas vamos imaginar que tem um título específico que você quer sempre manter ele. Aí você vem aqui do lado, mostrar apenas na posição 1. Então, na posição 1 do anúncio, esse título sempre vai ficar aqui. Vamos imaginar que você queira esse título aqui sempre na posição 2. Você marca aqui na posição 2. Agora, se você quer que o Google vá criando vários anúncios diferentes, você desmarca e ele vai pegando os títulos e vai fazendo vários anúncios diferentes. Na descrição é a mesma coisa. Você volta aqui no Google e dá uma olhada aqui nas concorrências. Então, no curso de maquiagem. Então, esse aqui já é o nome de um curso. Mas você vai se inspirar. Vamos ver algum outro exemplo aqui. Aprenda a fazer maquiagens profissionais hoje. Então, você pode copiar isso aqui. Obviamente, isso aqui é apenas um exemplo, tá? Você pode mudar alguma palavra só para você se inspirar. Curso com certificado. Se você quiser colocar mais alguma coisa, adicionar descrição. Suporte exclusivo. Enfim, aí aqui do lado, você pode ir clicando aqui para você ver os anúncios que forem sido criados aqui pelo Google. Aí o Google vai mostrar esse anúncio na internet, no Google, quando alguém pesquisa por esse tema. E aí, ele vai tentar achar os anúncios melhores que chamem mais atenção das pessoas para elas clicarem. Pronto, você criou o seu anúncio, montou aqui os títulos. O que você vai fazer agora? Concluído. Aí, se você quiser criar outros anúncios, você clica aqui, ó. Novo anúncio. Se você quiser já finalizar a sua campanha, salvar e continuar. Aqui vai estar um resumo. Se caso der algum erro aqui, você clica em corrigir para você ver o que você pode melhorar na sua campanha. Mas como aqui é apenas um exemplo, eu vou clicar em publicar. Publicar. Pronto. A nossa campanha foi publicada. Agora, o Google, ele vai analisar para ver se tem alguma coisa que tem que corrigir. E você tem que ficar de olho aqui. Se caso der algum problema, você vai receber um e-mail falando do problema. Ou aqui no painel do Google Ads também, você vai ficar sabendo o que aconteceu. Então, basicamente, você criou a sua campanha. E aqui você consegue agora monitorar. Então, por exemplo, essa palavra curte maquiagem. Quanto que custou para você? Quantos cliques que ela teve? E isso você vai vendo quais palavras que tiveram maior interesse das pessoas. E depois você pode adicionar novas palavras, tirar palavras e assim por diante. E agora uma dica de ouro. Você vem aqui, palavras-chave negativas. Você vem aqui, adicionar filtro. Na verdade, é aqui. Nesse mais, palavras-chave negativa. E aqui, você vai colocar palavras que você não quer que as pessoas encontrem a sua campanha. Então, lembra que eu falei para você? Se alguém pesquisa assim, curso de maquiagem grátis. Você não quer que o seu anúncio apareça? Por quê? A pessoa já está pesquisando por uma coisa gratuita. Então, se ela ver o seu anúncio e clicar em cima, ela vai só gastar o seu dinheiro e você não vai vender possivelmente para ela. Então, você vai pensar em palavras aqui para colocar, para não exibir os seus anúncios quando alguém coloca essa palavra na pesquisa. Então, por exemplo, grátis, gratuito, PDF, baixar. Então, essas palavras aqui, você vai pensando aí o que as pessoas pesquisam. Você pode até usar o próprio Google para você ver o que as pessoas estão pesquisando. Aí, por exemplo, eu apertei aqui em G. Gratuito 2021, 2020 e tal. Essas palavras, você não quer que as pessoas te encontrem. Então, você pode colocar aqui, gratuito 2021, por exemplo. E assim, você vai criando a sua lista. Eu vou até deixar uma lista aqui abaixo, um link de uma lista, para você já copiar algumas palavras que você pode colocar aqui. E depois que você fez isso, você vem aqui e salva. Pronto. Então, você salvou aqui as palavras negativas. O que você faz agora? Volta aqui no Google Ads e aqui vai aparecer as suas campanhas. Campanhas, campanhas, enfim. Aí, aqui vai aparecer as suas campanhas. Aqui, no caso, a sua conta não pode exibir anúncios. Para começar a exibir anúncios, tem que configurar a informação de faturamento. Como essa aqui é uma conta de testes, eu não coloquei nenhum cartão de crédito, nada para pagar ali. Por isso que não está aparecendo o meu anúncio. Mas, por isso que eu falei para você. Coloque uma forma aqui de pagamento, porque dessa maneira você começa a fazer os seus anúncios aqui no Google. Eu espero que você tenha gostado dessa estratégia. Eu quero compartilhar com você também um outro vídeo, onde eu ensino uma outra estratégia que me gerou 41 vendas como afiliado. Então, o link vai estar aqui abaixo do vídeo para você clicar. Recomendo que você assista, porque também é uma estratégia bem legal. Se você ainda não deixou seu comentário aqui abaixo, deixe ali. Aceita o desafio. Clique em curtir. Inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para você não perder nenhum outro vídeo. E me siga no Instagram. Eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.